Fala galera, beleza? Eu sou o Nathan, você está no canal DHTUTOS, estou aqui hoje para trazer para vocês mais um vídeo aqui no canal Foi liberado recentemente para o WhatsApp Beta no Android, uma função que estava disponível há algum tempo no iOS Que eu desbloqueio através da sua impressão digital E nesse vídeo, vou demonstrar para vocês como ativar e configurar esse recurso em seu smartphone Para isso você tem que ter um pré-requisito Está rodando a versão beta do aplicativo a partir da sua versão 2.19.221 E também possuir em seu smartphone Android a versão 6.0 do Android ou na versão superior Tendo então esse pré-requisito, você vai abrir o aplicativo em seu smartphone Depois você vai clicar nos três pontos na sua parte superior direita E vai estar vindo até configurações Em seguida, vem até Conta, Privacidade e selecione a última opção na sua parte de baixo Blanqueio por impressão digital Para você, vai estar desativada Você vai marcar para estar ativando E vai agora colocar a sua digital sobre o seu leitor Para confirmar essa verificação Em seguida, você pode estar fazendo algumas configurações para esse blanqueio Quando ele vai acontecer, se após um segundo, 30 segundos, que você fechar o aplicativo em seu celular Ou se vai acontecer imediatamente assim que você fecha o aplicativo e abre outra vez o aplicativo em seu celular E se você deixar essa última opção marcada, qualquer pessoa sem ter acesso, sem abrir o aplicativo Consegue estar visualizando essa mensagem nas suas notificações Por isso, se você quer um pouco mais de privacidade, desmarque essa função aqui no aplicativo Quando você sair do aplicativo e voltar a estar abrindo o aplicativo outra vez Já vai ser para você solicitado a sua digital E para você conseguir ter acesso, é só você colocar a sua digital sobre o seu leitor Para estar desbloqueando o aplicativo E quando você recebe no aplicativo uma nova mensagem, não vai aparecer mais na sua barra de notificações Aparece apenas como uma nova mensagem no WhatsApp Mesmo que você role para baixo, essa mensagem não é, não pode ser visualizada Bom pessoal, então o vídeo hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal Para ficar sempre atualizado, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal E inscreva-se no canal aí Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo